AAAAAAAH! Change Gripal! Change Gripal! Refração Flash! Vizor Combate! Green Flash! Ai, gostoso! Lindo! Lindo! Se controla! Danado! Tesouro! Como é que é, Maurício? Tesouro! Te faz de doido que o pau te acha! POR MUITO TEMPO TAMBÉM POR MUITO TEMPO TAMBÉM POR MUITO TEMPO TAMBÉM POR MUITO TEMPO TAMBÉM O Hayat foi o meu personagem predileto dos Change Gripal. O Hayat, ele é engraçado, é um cara bonito, é um cara bonito. Ele é um cara ali que tu vê, ele se destaca entre os três meninos ali, né? Ele é o cara que chama atenção, mexe no cabelo, faz as brincadeiras. É o galã do grupo. Oi! Minhas queridas companheiras do Esquadrão Relâmpago, aceita essa pequena lembrança de mim, Hayat! O Hayat era um cara que enfrentava, tinha bons episódios, era um bom sub-líder. Era um bom segundo em comando o Hayat. Mas, cara, o Dan pra mim, entre aspas, é o cara que eu, quando eu cresci, eu me tornei, tá ligado? É, sabe que esse sujeito regula bem, né? É, eu me identifico com personagens assim. Se eu tivesse que escolher como seria, cara, eu não... Sabe, passei daquele negócio... Ah, quero ser o brincalhão lá, o mulherengo, sabe? Eu saí disso aí. E o Go, cara, ele tem... O Dan, ele tem muitos episódios legais. E aquele... Assumire, né, Maurício? Que tem dois episódios com ele, né? Sim. Você me salvou, não foi? Obrigada. Mas... Como sabe meu nome? Você não se lembra? É, e pra mim são grandes episódios, um episódio que... Que a gente assiste, assim, que a... Cara... O cara que escreveu isso com uma série de... O Tokusatos é diferente, moçada. Por isso que o Tokusatos é diferente. Tu olha um episódio como aquele da Sumire... Tu olha, cara, caramba, cara. Olha a profundidade que tem isso aqui, cara. Olha que peso que tem isso aqui. Depois que tu é adulto, depois que tu... Tu começa a levar pancadas da vida, tu começa a entender a dor alheia, né? Que depois daquele encontro, você estaria à minha procura. Fiquei feliz. Meu coração... Meu coração batia forte. Eu... Começo a entender a dor alheia... Ai tu olha assim, porra, cara... Como é que os caras escrevem isso pra criança, cara? A gente assiste como criança, a gente não sente aquilo ali depois e a gente... Porra, cara... Que da hora... Então, cara, eu fico com o Go... Apesar de... Com o Dan, cara... Eu fico com o Dan, com o Dan... Apesar de amar o Hayat, gosto muito... O Riot, ele é o Saturn do Cybercop, mas depois que a gente cresce, a gente vai mudando os gostos da gente, né? Então, o Dan! A única coisa que eu gosto no Green Flash é a arma dele, aqueles punhos de prisma dele, eu acho do caralho, bicho. Clav Laser! Tempestade Cósmica! A minha só, o personagem nunca, nunca tive assim, tanto apreço, tão como o Bonnie tem por ele. O Hayat também nem tanto. Como eu falei, eu gosto do Hayat por causa que ele tem uma veia cômica, só que a veia cômica dele depende do Osora. É ele bulinando com o Osora, ui. O que você, o que você quer dizer com isso? Olha ali, o dinheiro. O dinheiro? Volte aqui, rapaz. Sem graça. E a questão lá dele ser o garanhão, dele ser aquele conquistador barato, ele não consegue mulher nenhuma. Não pega ninguém, barato, bicho. Acho que ele tá afim da professora. Parece maluco. Ah, que cara safado. Tentou comer a professora, Miyuki? Não deu. Seu cérebro não presta pra mais nada. É, não deu mais assim. Como eu falei, pra mim o Dan é meio desinteressante, tá? Não desmereço o personagem, mas também não mereço. Então eu gosto mais do Hayat. Bem interessante, mas eu vou no Hayat. Eu acho que ele chama mais atenção no Changeman e o Dan o chama muito em Flashman. Mas sei lá, eu ainda vou tender pro Hayat, embora eu ame muito o Flashman. A minha balança tá muito, muito, muito em cima do muro ali, tá ligado? O Dan tem umas coisas que eu acho muito legal, tá ligado? Por exemplo, aquele lance dele botar aquela soqueira, tá ligado? E dar um soco na boca da Mephyr, das mulheres, sem pudor nenhum, tá ligado? Aquele episódio que aparece o Takeo também lá, que vira um monstro e tal. É legal pra caramba. Rio! Rio! E o Hayat, ele depende muito dos outros mesmo, como o Natal falou. Ele depende muito de alguém, tá tá na cena com ele pra ele ser engraçado. Vamos! É sua vez, super gatão. Ah, não! É um ator que se deu muito melhor fazendo vilões do que um papel cômico. O Dan tem os seus bons momentos. O episódio do robô Mike lá, que ele planta a bananeira, é foda pra caramba. Acho foda o episódio, mano. Pare, Mike, você ficou maluca, é? Eu não quero mais continuar com isso, não, pare! Como é que é? Chega, Mike, pare! É o Dan, pra mim. O Dan tem melhores momentos que o Hayat. Cara de pau. Só quero dar uma adenda aí, que o Maurício me alertou. Não vou mudar meu voto ainda, mas tem dois episódios que o Dan protagonizou, que eles são peças-chaves dentro da série dos Flashmas. Que é aquele da ressurreição do robô. Flash King agora tem um irmão, isso não é legal? Tá, e aquele é a infância. Na ressurreição do robô que ele encontra Sumire, pra neutralizar o monstro e trazer de volta o Flash King. E na infância é mais foda ainda, porque é naquele ponto ali que os Tokimuras descobrem que a filha deles é uma menina e não um menino. Foi um choque que eu levei. Me lembrei de 20 anos atrás. Mas a criança raptada pelo OVNI, que eu me lembre, não foi um menino e sim uma menina. Na série, eu me lembro de ter gostado mais dos episódios do Hayat do que do Dan. Eu vou no Hayat. Eu já vou, hein? Olha, eu já tô indo. Vou achar vocês. Ah, para, Pina. Para. É volto, bicho. É volto. Você é vergonha da profissão. Ah, eu esqueci de comentar um negócio no Hayat ali, tá ligado? Quando deu uma merda lá com a Sayaka, lá do moço Dick, ele virou as costas, meu. Para conseguirmos vencer, só temos o cinto. Não diga tolices. Nós seremos os primeiros a morrer se usarmos esse cinto. Vou derrubá-lo, ao meu modo. Ele foi o primeiro a virar as costas, foi o primeiro. E outra, eu não acho que em nenhum momento da série o Hayat se mostrou ser um vice-líder. É, mas ele é mais filmes com o Zora também, né, Maurício? Posso ler como vem? É, acho até bem parecido os dois ali, né? Ah, não sei, não sei. Na verdade, os dois são dois amigos, né? Então, tipo, é um tipo o Guache e o Natanael, um cuidando do outro. Ai, que delícia! Mas aí, já, Maurício, aí analisando com o Flash, o Dan é bem mais segundo líder do que o Go, né? Eu controlo o Tanque Comando. E você, Yellow Flash, o Delta Craft, ok? Ok, deixa comigo! Tanque Comando, partir! Sim, total, 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 total. Já o Hayat e o Osora, acho que se equivalem ali na vice-liderança ali. É, mas o Osora ainda fez mais coisas que fosse pro time, né? Tipo a bola dragão, quem fez a bombinha lá na bola foi o Osora, tá ligado? Sim. Explosivo é a minha especialidade. Veja, está perfeita. Mesmo peso e mesmo tamanho de uma bola de beisebol. O Osora tinha mais visão da coisa. O Hayat é o que virava as costas, lá. Mas lá na Super Barreira ele teve um papel importante, claro, né, Maurício? Ele foi junto com o Dragon, né? É, comandou a turma lá, né? Não, ele não comandou não. Não, não, ele foi de arrasto, ele foi de arrasto, meu. É, ele fugiu pra ajudar o Suruge. É, fugiu. Ele foi só pra apoiar o Suruge. É, eu acho que não teve nada de líder mesmo, assim, que botasse ele acima, não. Acho que foi o cara que saiu fora. Grifon! Carra Magma! Carra Magma!